Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Agradecimentos primeiramente a Deus, a Secretaria do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Catu, ela deixa como mensagem, precisamos ter a música na cabeça e cantar com o corpo! Alô Catu e região, receba de braços abertos, Flamigui em julgamento! Alô Catu e região, 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 em julgamento! Amém. 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 Amém.